Colocaram debaixo da porta. Olá, ouvi voados que vocês se mudaram para o condomínio. E não gostei nada disso. E por esse motivo, a partir de hoje, vou fazer de tudo para atormentar a vida de vocês. Oxi! Olha lá. E aí, galera! Fala, galerinha! Já estamos aqui. Já é noite, né? Já é noite. Já é noite. Já estamos aqui em casa com as visitas algumas noites. E para descontrair hoje, a gente decidiu fazer um Respondendo Perguntas. Eu coloquei para vocês lá no Instagram uma caixa de perguntas que vocês mandariam para a gente, né? Sobre todo mundo aqui da casa. E vocês mandaram várias perguntas. E eu estarei respondendo ela agora com o pessoal. Primeira pergunta. Quem é o mais preençoso? Talia. Oh, meu Deus! Talia! Talia, agora! Corta, corta o vídeo do vídeo. Ela é o erro, não. É o Jair, é o Jair. É o Jair? É o Jair? É o Jair, é o Jair. É o Jair? Por que não sou mais preençoso? Você é o Jair? É o Jair, é o Jair. É o Jair. Ih, não! Votação! Quem bota em LK, levanta a mão. Tá, quem bota no Tassi, levanta a mão. Empate! Tá, tá bom. Quem bota no Arthur, levanta a mão. Arthur é o mais chato. Vamos lá. Quem é o mais chato? Jair. Jair! 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 Jair é o mais chato. Meu Deus, Camila Rocha! Eu sou muito da Rocha. Eu sou muito tipo... Tá, tudo bem. A última pergunta dessas de quem é mais, vai. Quem é o mais criativo? Eu, Mila! Todo mundo é mais criativo. Todo mundo é mais criativo. Eu acho, gente. Tá, deixa eu ver uma próxima. Tá, vamos lá. Deixa eu ver, quem é... Espera aí. Rapaziada, a gente vai continuar o vídeo aqui. 1,80. 1,62. 1,70. Você tem 1,80 só? Esse, achei que você tinha mais. E você? Pera aí, pera aí, pera aí. Oi. O que é? O que é? Você tem 1,80 só? Pera aí, pera aí, pera aí. O que? Olha isso aqui. Colocaram devagar da porta. A tarca, acho que é um admirador secante. Não, é parte deles. Deve ser verdadeiro, com certeza. Olha só. Olá, ouvi boatos que vocês mudaram para o condomínio. E não gostei nada disso. Estranho, vamos lá mostrar pra eles. Oi gente. Quem de vocês zoou isso aqui? Quem de vocês zoou a carta? Eu estava aqui. A Mi colocou uma carta embaixo da porta. Agora. Agora, sim. Você abriu já? Não, eu li um pedaço, mas eu vou ler para vocês. Primeiramente. É a sua letra? Não é a minha letra. Minha também. Minha letra não é assim também, não. Nada a ver com a minha letra também. Mas eu estava gravando aqui agora. Como foi a noite? Olha como é que veio levar uma carta aqui embaixo da porta? Que bizarro. Não é a sua letra. Você já deu? Mas quem já deu? Não tinha ninguém na porta. Eu abri a porta ali. Calma, faz assim. Então silêncio que vocês nem vão estar. Ai gente, se for zoar de alguns de vocês eu vou mais falar pra vocês. Eu sei que eu estava todo mundo aqui na sala. Porque vocês viram. Olá, ouvi boatos que vocês se mudaram para o condomínio e não gostei nada disso. Oxe. Quem? Quem foi? Não fui eu. Você falou que isso era real. Há quanto tempo você mudou para cá? Faz mais ou menos um mês. Ela gravou alguma reclamação? Não, nunca gravou uma reclamação. Você nunca brigou com o vizinho em nada? Não, pelo amor de Deus. Nem são alto a gente põe aqui. Olha. Não gostei nada disso. Pois na noite passada confirmei estando aí observando vocês. E aí? Qual foi eu? Você olha bem por tudo? Eu também. Agora está aqui observando a gente no condomínio. Como é que isso é possível? Tem que estar dentro da casa para observar a gente. A gente não sai só. Ou você deixa as cotinas abertas? É. De dia só, de noite não fica aberta, velho. Não, pera aí. Estou ficando nervosa, gente. De verdade. Porque... Olha. Foi que na noite passada confirmei estando aí observando vocês. Sei que sua casa possui cinco integrantes. De verdade, de verdade. Aqui, olha. E você recebe muitas visitas para gravar. Nossa. Você sabe bem da sua vida. É uma pessoa... É uma pessoa que... Ou é uma pessoa que me acompanha na internet e sabe que eu mudei. Você expõe muito a sua... Sim, o dia inteiro. Eu mostro a casa inteira aqui. Então... Pode ser um fã fazendo... É. Graças a Deus. Mas continua o resto da Caio para ver qual é o objetivo. Véi, eu estou ficando com medo de verdade. Tem muita criança que mora aqui em volta? Muita criança. A gente vai na quadra... Mas... Por que uma criança lá? A pessoa sabe tudo da sua vida. Sabe quantas pessoas mora, quantas pessoas vivem. O problema é que isso está muito bonito para ser uma letra de uma criança. Exatamente. Isso aqui é uma... Muito bem elaborada também. Olha isso aqui. Isso aqui é na letra de criança. Só que ele é de adulto. É. E um adulto eu não perderia o tempo fazendo brincadeira. É. Tipo assim... Está tudo certinho. E se for alguém que não gosta da gente? Tipo um hater? É. Tipo um hater. Pode muito bem ser. Seria bem azarado eu morar num condomínio. Continua lendo, por favor. Eu vou ler. Eu vou ler. Tá. Eu sei que você tem 5 integrantes e você recebe muitas visitas para gravar. Detesto youtubers e tiktokers. E por esse motivo, a partir de hoje, vou fazer de tudo para atormentar a vida de vocês. Puxa. Olha lá. Que louco. Tá, e aí? Minha hipótese. Primeiro. Ninguém entra nesse condomínio aqui sem autorização de alguém. Então deve ser um morador. Alguém que mora. Exatamente. Alguém que mora. Ladrão não é. Alguém que se mora e alguém que te acompanha. Isso. Não tem ninguém que seja preciso ocupar um lugar estranho? Meu. Sim. Encarou muito. Sim. Ficou encarando muito. Tipo assim, tem algumas vizinhas que não olha na cara, mas é coisa admitida. Gente admitida, entendeu? Mas já aconteceu tipo, quando você tá saindo da sua casa pra fazer alguma atividade com seus pais e tem alguém olhando parado. Mano, porque sabe muito da sua vida. Só tem aquilo difícil. Ah, tem mais uma coisa aqui ó. Uma dica. Hoje é noite e fique longe das janelas. Certo? Tranca tudo, tranca tudo. Não, pelo amor de Deus. Não, o cara vai ficar mais acelerado. Você não vai ficar acelerado. Não, vamos ver lá fora. Vamos ver lá fora. Não. Eu não vou ser lá fora não, tá bom? Vamos lá fora, pô. Não tô nem maluca. Não, gente vem cá. Vamos lá fora ver se tem alguma coisa. Porque se a pessoa que... Ó, presta atenção. A pessoa que veio aqui entregar, ela veio andando. Ah, vamos lá fora. A pessoa veio andando. Ela não veio, ela não veio de carro. Não teve barulho de carro. Ela deixou e foi andando. Ou ela tá na rua. Eu acho que tá fora. Deve estar perto. Vamos lá. Não é maluca de lá. Não é possível. Cuidado, gente. Cuidado aí, gente. Vamos aqui. Porque tem muita gente que mora em condomínio de luxo, de rico. Ó, o carro parado. Onde que é esse carro? É seu? Meu pai. Calma. Meus pais não estão em casa. Meus pais saíram. O carro aqui é meu. Vê na lateral da casa. Nossa, do nada o barulho de... Vê na lateral da casa. Vê todos os lugares aqui. Eu vou guardar... Eu vou olhar ali na rua. É, então. Deixa eu. Eu vou pra você. Gente, escuta, escuta. Tem um terreno aqui do lado que é o campo de futebol. Não é bom ver pela grade? Vamos ver? O caminho. É verdade. O problema é que fica tudo... Gente, vem cá. O problema é que se vocês verem as janelas das outras casas, eu tô fechada. Aqui, ó. E olha essa casa. Tem uma obra ali. Nossa, é mesmo essa casa que é mapa. Tem uma obra ali. Ele se escondeu ali. Mesmo. Vamos ver primeiro no campo aqui. Pode ser. Essa casa é aqui, não tem ninguém morando. Ninguém mora aqui ainda. Ninguém mora aqui ainda. Você só pode estar ali também. Ela tá aberta. É verdade. Calma. Essa casa aqui fica aberta? E não mora aqui ainda. Não mora ninguém ainda. Entendeu? Pode ser também? Hum. Olha, é... Hoje lá que tava gravando, eu olhei o... A quadra não tava aberta. Ah! E a casa aí? A janela da casa tá aberta. Não tava aberta mesmo. Ó. Enquanto você acessa, a pessoa vem aqui cruzar pela quadra, fica mais rápido e vem pra lá. A janela dessa casa tá tudo aberta ali, ó. Dá pra ver ali. E a pessoa pode muito bem ter passado pela portinha da casa, aquela casa que fica aberta. Pular do muro da quadra ali, que tá direto na área da piscina da minha casa. Então, o cara tá fazendo isso só parar e sentar aqui. Tipo... Tem um mini murinho ali. Se a pessoa pular aquele muro, já sai na piscina da Camila. Vamos entrar que é perigoso. De lá dentro a gente liga pros meus pais no quarto, é melhor. Minha janela é tão baixa, dá pra pessoa, tipo, pular a janela. É, então... Tá, vamos fechar tudo. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Ô gente, vem cá. Vocês viram isso? Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.